Vamos lá, Negros! Vamos ser campeão! Vamos lá, Negros! Amigos, muito bom dia a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Início de uma semana aqui. Eu espero que seja muito boa para todos vocês e para que nós também, rubro-negros, comemoremos muito. Vocês sabem que amanhã, terça-feira, nós vamos ter um importante compromisso contra a LBU, lá nas alturas, lá em Quito, na altitude de Quito, lugar onde o Flamengo, aliás, não somente o Flamengo, mas inúmeras equipes brasileiras, argentinas, vocês sabem da vantagem competitiva que essas equipes que jogam na altitude costumam ter com relação àquelas que jogam comumente ao nível do mar. Então, muitas equipes têm problemas, sobretudo o Flamengo. Quero recordar a vocês aqui daquele mal fadado resultado do ano passado, quando o Domi era treinador e o Flamengo saiu goleado de 5 a 0. Então, por acaso, quero aqui lembrar a vocês também que o Flamengo jogou no início daquele mesmo ano, 2020, contra o mesmo Independiente Del Valle e o Flamengo merecia até ter vencido aquela partida, jogou lá na altitude também, merecia ter vencido, inclusive fomos até prejudicados pela arbitragem, vocês se recordam disso. Mas, comumente, o Flamengo tem resultados, eu diria, muito negativos lá na altitude. Portanto, algumas precauções, do meu entendimento, precisam ser tomadas. Primeiramente, não é frescura do atleta sofrer com altitude, não é frescura porque falta o oxigênio, os jogadores precisam se utilizar de cilindros de oxigênio para que possam respirar melhor. É muito comum você observar os jogadores fazendo uso desses cilindros no meio do jogo, inclusive, dá náuseas, ou seja, vontade de vomitar, realmente muita tontura. E o raciocínio, inclusive, fica bastante prejudicado pela falta de oxigênio. Então, realmente, o atleta tem essas reações, vocês sabem disso. Isso significa que, até para quem não está jogando, para quem vai lá para poder assistir uma partida, como eu estive, por exemplo, em 2019, realmente é algo que dificulta um pouco essa adaptação. Até para quem não está jogando, para quem está lá para assistir a partida, pode ser um pouco difícil. Ainda mais quando você está dentro de campo, imaginem vocês, num esporte de alto nível, numa competição e numa partida realizada com muita intensidade. Então, realmente é sofrível por parte do atleta. Portanto, eu acho que algumas preocupações precisam ser levadas a cabo, uma vez que nós não tivemos tempo para que nos adaptássemos a essa situação. Ou seja, normalmente vocês sabem quando, por exemplo, na Copa do México, o Brasil ficou e outras equipes também se ambientaram lá por várias semanas, para que possam se adaptar. Infelizmente, não vai dar tempo. E o Flamengo embarcou hoje, vai chegar amanhã, tem 24 horas, 48 horas, para poder se adaptar a isso. Então, realmente não é bom. Então, é um tempo hábil. Então, eu diria que preocupações precisam ser tomadas. E eu acho que o jogador mais jovem realmente tem mais condições de enfrentar os desafios dessa partida do que aqueles mais velhos. Então, eu queria aqui fazer com vocês uma reflexão sobre a melhor forma de escalar o Flamengo. Ontem, na live que eu fiz com o companheiro Alex Barros, eu cheguei até a dizer que eu escalaria o Hugo Moura e o João Gomes numa dupla de volantes. Escalaria também o Vitinho, que claramente tem mais condições físicas, está melhor fisicamente. Aliás, eu acho que o sucesso que o Vitinho vem fazendo, as boas apresentações, devem ser a condição física dele, que melhorou claramente, transparentemente, do ano passado para cá. Essa pré-temporada fez muito bem ao Vitinho. Então, eu escalaria realmente o Hugo Moura e o João Gomes e deixaria a experiência, a genialidade, deixaria exatamente a competência do Diego guardada ali no banco para os momentos finais da partida, para que ele pudesse ali, talvez, reverter um resultado parcial negativo, tomara que não. Então, desempatar a partida. Então, naturalmente, promover mesmo o Flamengo chegar à vitória. Mas o fato é que o Flamengo também precisa tomar preocupações, precauções táticas ali. O Flamengo precisa, exatamente, meus amigos, jogar com blocos médios de marcação. Não sei o que vocês acham. Eu sou árduo defensor dos blocos mais altos de marcação, da pressão pós-perda, das linhas muito avançadas. Mas, nesse jogo, eu diria, para que nós não fôssemos surpreendidos, levando em conta que o Flamengo ainda não recuperou aqueles espaços entre linhas. O Flamengo ainda não está jogando de forma compacta. Ainda que nós tivéssemos vencido muito bem o jogo contra o Volta Redonda, de fato, apareceram ali algumas oportunidades. O Diego Alves fez várias intervenções porque o Volta Redonda se fez utilizar de alguns espaços concedidos pelo Flamengo. Isso lá, na altitude, vai ser fatal. Então, eu acho que eu guardaria o Diego no banco. Eu jogaria com o Hugo Moura e o João Gomes. Eu escalaria o Vitinho, deixaria o Bruno Henrique para o segundo tempo. Apesar de que, quando eu estive lá no Equador, ele fez o primeiro gol e ele também sofreu um pouco. O Gabigol, meus amigos, não se adapta bem também à altitude. Eu não deixaria o Gabigol no banco, mas eu entendo que o Gabigol pode ter algumas dificuldades. Não sei se o Pedro se sente bem ali. Nenhum jogador se sente, mas tem um que atravessa essa dificuldade de uma maneira melhor do que o outro. Preciso analisar isso, mas, sobretudo, jogar com blocos mais recuados de marcação. Não tão recuados, mas bloco médio de marcação era o que o Flamengo deveria fazer na minha concepção. E isso vai, vocês sabem disso, me conhecem, na contramão, claro, daquilo que eu penso. Agora, o Flamengo jogando lá no alto, fazendo pressão pós-perda. Porque nós não podemos, de forma alguma, fazer aquilo que nós fizemos contra o Independiente Del Valle no ano passado. Vocês se recordam que tomamos aquela lavada lá de 5x0, porque o Flamengo estava pressionando lá no alto, com espaço enorme entre o Diego e o Gerson, com relação ao William Arão. Os jogadores da LDU recebiam a bola, perdão, do Independiente Del Valle recebiam a bola ali entre linhas e chegavam toda hora frontalmente à meta do Flamengo, o que acabou culminando naquele 5x0. Me recordo, inclusive, que o Domi realizou uma estratégia de pressão no zagueiro esquerdo e no zagueiro direito em revezamento com o Diego e com o Gerson. Quando estava no zagueiro direito, ia o Diego. Quando estava no zagueiro esquerdo e o Gerson. Isso realmente, lá no alto, marcação lá em cima, isso realmente fez com que o técnico do Independiente Del Valle entendesse inúmeras oportunidades ali de construção ofensiva, que acabaram logrando sucesso, culminando naquela derrota. Isso realmente não pode acontecer. Derrota impiedosa, vergonhosa. E, obviamente, isso não pode acontecer dessa vez. Então, eu quero fazer essa sugestão aqui para vocês. Digam aí para mim se vocês acham que eu estou certo, que eu estou errado. Façam sugestões de vocês, porque eu vou fazer uma live hoje às 11 horas da noite. E eu queria realmente ter compiladas essas opiniões para poder refletir durante o dia e apresentar para vocês a melhor reflexão possível sobre esse jogo de terça-feira contra a LDU. Ou seja, resumindo aqui. Hugo Moura e João Gomes deixando o Diego guardado no banco, Vitinho no campo, no lugar do Bruno Henrique, guardando a energia do Bruno Henrique para o segundo tempo. Talvez até, dependendo da conversa, Pedro no lugar do Gabigol, aproveitando-se ali. E talvez a hipótese do Pedro se sentir melhor do que o Gabigol, porque o Gabigol não consegue jogar lá no alto. Eu já ouvi jogando algumas vezes, ele não consegue jogar bem. Fazendo aqui também uma reflexão, se o Isla vai se sentir bem, mais velho, realmente dificulta a participação do jogador. Como eu falei, tem inúmeras vantagens. Talvez o Mateuzinho ali no lugar do Isla. O Felipe Luiz sendo substituído por um jogador mais jovem também. Eu queria o René ali. Perdão, eu queria o Ramon no lugar até do René, mas o René é o segundo reserva. Não sei como o René também vai se sentir. Mas quanto mais jovem, melhor é a adaptação à altitude. Então, não é de toda treslocada. Essa é a minha opinião, eu queria aqui a opinião de vocês. Eu sei, tenho certeza absoluta que a experiência conta muito num momento como esse. Mas toda a experiência, ela não é necessária para poder driblar os efeitos negativos da altitude no corpo humano, para quem não está adaptado. Então, hoje, 11 horas. Queria aqui a participação de vocês nesse vídeo para 11 horas da noite, mais tarde, nós debatermos isso na nossa live de segunda-feira. Muito obrigado, meus amigos. Participem, opinem aí sobre o que eu falei. Saudações, rubro-negras, a todos. Até hoje, mais tarde, até mais tarde, 11 horas da noite. Vamos a tempo! Vamos ser campeão! Vamos a tempo!